Bom dia amigos, estou dando um passeiozinho aqui com o coleiro na fé e para mostrar para vocês esse vídeo, apenas a interação e a total adaptação dos pássaros nascidos em cativeiro, em ambiente doméstico, em contato com o ser humano, em contato com veículos, casa e tal. Essa é a grande vantagem e a grande diferença que muitas pessoas não entendem, a criação legalizada, a importância e os benefícios da criação legalizada para a fauna e as espécies ainda existentes na natureza e para o próprio comportamento e bem-estar dos animais que nascem em ambiente doméstico através da criação legalizada, tanto pássaro como qualquer outro animal nativo de um país. O pássaro está aqui em um veículo, andando, dirigindo aqui, e o pássaro cantando de maneira espontânea, sem nada para estar estimulando mesmo a vir cantar, não está ouvindo canta, não está ouvindo outro na rua nem nada, e o pássaro se comportando dessa maneira. Isso se chama adaptação. Não tem estresse algum, um pássaro totalmente adaptado ao contato com o vírus humano. E você vê o comportamento do pássaro, mesmo dentro de um veículo, com eu bem próximo dele, e o pássaro se comportando dessa maneira. Fica aí esse vídeo de inspiração para que as pessoas que criticam a criação legalizada, às vezes nem sabem que existe a criação legalizada, por sua vez os órgãos competentes, responsáveis e o próprio governo federal do nosso país, não divulga, não estimula, não incentiva essa criação, mostrando os prós da criação legalizada e os contras da criação ilegal via tráfico de animais. Isso é difundido e divulgado aí afora a todo tipo de mídia, né? Só a criação ilegal através de captura da natureza, através de tráfico de animais silvestre. E não mostra que existe uma criação legalizada, né? Dentro da legislação do país, os benefícios dessa criação e os benefícios tanto para um animal, como eu citei no início do vídeo, né? De total adaptação e não ter estresse nem sofrimento algum, quanto também o benefício direto na natureza, onde esses animais que ainda existem lá, esses exemplares que ainda existem, se repolvui lá, né? Equilibrando assim a fauna, né? Do local, a quantidade existente, saindo muitas dessas espécies da lista de possível extinção, já que a pessoa querendo obter e ter um pássaro ou um animal nativo do seu país, tem outras vias legais que pode adquirir esse pássaro nascido em ambiente doméstico, não extraindo da natureza. E esses que ficam na natureza, repolvua lá a população de suas espécies. Então, esse vídeo é para essas pessoas se conscientizarem e passarem a entender que existe uma criação legalizada, que só traz benefício, né? Tanto direto para a natureza, como o comportamento e saúde e bem-estar dos animais. E existe a criação ilegal, né? Que é derivada de captura através do tráfico ilegal de animais, que só traz prejuízo tanto para a natureza, tanto sofrimento para o animal, como perca de vários tributos que poderia estar contribuindo aí com o país, né? Como a criação legal contribui e gera muito emprego, né? Com fabricação de gaiolas, acessórios, alimentações, medicamentos e emprego, né? Direto e indireto, para tratadores, veterinários, biólogos. Aí, além da arrecadação, das negociações, que a classe da criação legalizada, não só de pássaro, de todos os animais, gera para o governo o colimento dos tributos. Valeu? Um abraço a todos aí e fique com Deus! Se você gostou do vídeo, ative as notificações do canal para receber novos vídeos, dê um gostei, compartilhe os vídeos em suas redes sociais e no seu WhatsApp, inscreva-se no canal e visite a página inicial do canal. e se inscreva no canal e ative as notificações do canal.